Hoje estou conversando com a Mitch Garrick, velho amigo meu, agora estudando na Harvard Business School, que passou quatro anos na Google. Então, como é que foi trabalhar na Google? Como é que é a cultura lá dentro? Como é que eles mantêm essa cultura lá dentro? Claro. Júlio, primeiro, antes de tudo, agradecer a você por me entrevistar aqui, dar um oi aí para os nossos leitores. Olha, acho que muitas das pessoas que estão vendo ou ouvindo ou lendo esse artigo vão estar cientes, em vários graus, mas cientes sobre a Google e sabendo que a Google realmente é uma empresa forte de série. Eu acho que, bem curto mesmo assim, a Google é uma empresa incrível. A cultura que eles conseguiram é uma cultura muito aberta, e eu vou dar alguns exemplos. Todas as pessoas na Google têm o direito a passar 20% do seu tempo fazendo projetos que não estão diretamente relacionados às responsabilidades diárias deles. Tem vários, vários exemplos de produtos na Google que foram criados através desse 20%. O Orkut é um exemplo. O Orkut foi criado por causa de um engenheiro que criou o que hoje é o Orkut no tempo livre dele, só porque ele queria fazer alguma coisa desse tipo. O Google News, as notícias da Google, também é outro exemplo. E tem vários outros produtos que foram criados, não necessariamente a partir da engenharia, mas a partir de outros departamentos da Google, que não eram necessariamente engenheiros. Outro exemplo é o fato de que a hierarquia na Google, especialmente para o tamanho da Google, é muito pouca. Na época que eu comecei, e por até 2007, que foram três anos para mim, eu tinha o meu chefe, o meu chefe reportava a uma outra pessoa que reportava ao CEO. E para uma empresa que na época, isso claro que mudou com o tempo, assim que a empresa cresceu, mas eu lembro que até a empresa ter 15 mil pessoas, só tinha duas pessoas entre mim e o CEO. E isso é realmente incrível. A liberdade e o foco na inovação e vamos tentar fazer alguma coisa e depois vamos ver se dá para monetizar esse produto. Essa filosofia de que vamos tentar dar o nosso melhor e o fato de que a maioria das pessoas na Google eram jovens, são jovens, a idade média, talvez, quando eu entrei na Google, não caçasse de 27 anos. Isso tudo cria um clima que realmente é um clima de startup, mas numa empresa madura, numa empresa grande. Há um tempo que você trabalhou na Google, você trabalhou como gerente de produto, o Product Manager. Você pode explicar um pouco mais para a gente o que faz um Product Manager na Google e a importância dessa função lá dentro? Claro. Então, o programa que a Google tinha para gerente de produtos, era um programa que começou em 2001. E eles pegavam, na época, até no máximo 10 alunos ou recém-formados, perdão, recém-formados, que eles viam que eram pessoas de muito talento, com uma mentalidade de engenheiro, pessoas que poderiam trabalhar como engenheiros na Google, mas que tinham interesses muito vastos, tinham interesses de trabalhar em várias outras áreas. E eram pessoas que tinham, pelo menos, um potencial para liderança. E pegavam essas pessoas e realmente treinavam, era um treinamento de fogo mesmo, para realmente liderar e promover a visão de um produto. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu, com 23 anos, fui o gerente de produtos do Google Images, que é o nosso produto de imagem, que era, na época, o nosso segundo maior produto. Eu não posso revelar os números, mas acredite em mim, que eram milhões e milhões de pessoas usando o produto diariamente. E, para uma pessoa de 23 anos, ter essa responsabilidade de você estar em cargo de um produto que é usado por tantas outras pessoas, é realmente incrível. A minha responsabilidade de área era ter certeza de que esse produto continuasse melhorando, que esse produto correspondesse às expectativas dos usuários, que o time que trabalhava, que era um time de engenheiros, um time de pessoal de marketing, em que o pessoal de user support, o time da área legal, perdão, de advocacia, de business development, todas essas pessoas que estavam envolvidas, eu era a pessoa que realmente tinha que coordenar elas e ter certeza de que tudo que acontecesse para esse produto fosse a coisa certa, acontecesse no tempo certo. O desafio era que ninguém, nenhuma dessas pessoas, reportava para mim como gerente de produtos. E eu, geralmente, era a pessoa mais jovem, muito mais jovem, com muito menos experiência do que todas as outras pessoas. Então, a prova de fogo era realmente, você tinha que aprender liderança na marra, você tinha que saber, conseguir um consenso entre as pessoas, conseguir execução entre as pessoas, que é realmente a base da liderança. E, claro, você ser uma pessoa inteligente, saber o que as pessoas estão fazendo, e isso era o pré-requisito. Se você não fosse uma pessoa que entendesse de engenharia, que não entendesse sobre o produto, então você nunca seria um gerente de produtos. Então, a minha avaliação final sobre esse programa é que é um programa fantástico, fantástico, fantástico mesmo. Agora já cresceu bastante e agora há mais metoria, agora há mais estrutura ao redor do programa, mas na época que eu comecei era um programa muito mais jovem e um programa muito mais de fogo mesmo. Não era para todo mundo, não, realmente. Amit, você foi parte do time que comprou a Aquan no Brasil, representando esse time do produto, né? Você pode contar um pouco mais para a gente por que a Google decidiu comprar a Aquan e como foi essa experiência para você e para a companhia? Claro, claro. Então, a Google, na época, isso era 2005, não tinha presença nenhuma na América Latina. Não tinha os escritórios de venda, não tinha os escritórios de engenharia. E o que a gente estava observando mais e mais era que a empresa tinha uma base de usuários enorme, enorme na América Latina. Não só pelo Orkut, porque o Orkut naquela época ainda estava na infância. Estou falando só os produtos da Google como a pesquisa na Google. E também o fato de que países como o Brasil, México, Argentina, tem um potencial incrível. potencial não só de usuários na internet, mas também de talento. Vamos pegar o Brasil. O Brasil são 184 milhões de pessoas. Se você for ver todas as faculdades de engenharia, o talento do povo brasileiro, você tem um monte de engenheiros no Brasil que têm capacidade de criar uma Google. E a empresa naquela época queria ter uma entrada no país, no mercado, não só para poder vender os produtos, mas também para pegar o talento local e se desenvolver no Brasil. E foi naquela época que, acho que até, foi em novembro de 2004, que um dos vice-presidentes da Google descobriu a Kwan. A Kwan foi a empresa que mais se parecia com a Google, de todas as empresas que a Google adquiriu. Era uma empresa que também fazia buscas na web, igual a Google, que começou quase na mesma época que a Google, que era uma empresa que foi começada por um professor com vários engenheiros da Universidade Federal de Minas Gerais, o SNG, que tinha relações muito fortes com os meios acadêmicos, que era uma empresa que tinha uma tecnologia muito boa, com engenheiros de padrão global, mundial, altíssimo padrão. E a Google olhou para isso e pensou, Poxa, realmente, a Kwan é uma empresa que a gente tem que fazer uma parceria, realmente não tem o que pensar. E foi daí que as conversas começaram e o processo todo, na verdade, foi bem rápido. A gente teve as conversas com a Kwan, interesses mútuos, eu representei a área de produtos da Google, então, eu não olhei tanto assim para partir de Deus, para partir realmente dos termos financeiros, eu, aliás, não sei dos termos financeiros, mas eu olhei mais no sentido de que o que a Kwan tinha em termos de talento, em termos de produto e como a gente poderia integrar tudo isso na Google. E acho que, se eu não me engano, a aquisição, fizemos a deal de ela em fevereiro de 2005 e a aquisição foi anunciada em junho de 2005. E eu tive muita sorte de poder trabalhar nesse time, parte dessa sorte foi o fato de ser brasileiro e de falar português. E naquela época havia muitos poucos brasileiros na empresa, então, dado a minha experiência na área de produtos e dado o fato de eu ser brasileiro, eu fui parte desse time, trabalhei com ele. E a Kwan hoje, a Google Brasil hoje, está sediada em Belo Horizonte, é o nosso centro de engenharia para a América Latina. Eu não sei exatamente quantos engenheiros tem no momento, mas acredito que são 50. eles são responsáveis pelo Orkut e são responsáveis pelo Google Maps no Brasil. Foi uma aquisição de sucesso no meu ponto de vista. Muito sucesso. Como gerente de produto, você também trabalhou uma boa parte com esse foco internacional, fazendo a internacionalização de vários produtos como Orkut, Picasso e bastante com foco também no Brasil e na América Latina. Eu queria saber um pouco mais o que você aprendeu sobre o internauta brasileiro, como é parecido ou diferente do americano, algumas coisas que a gente pode levar para casa em termos de saber como é que as pessoas usam a internet no Brasil. Uma das coisas que qualquer um que usa a internet no Brasil vai saber é que o internauta brasileiro passa muito tempo na internet. O internauta brasileiro compete com o internauta japonês e coreano pelo mais tempo passado na internet em todo o mundo, na média. E, se eu não me engano, o Brasil, aliás, foi o primeiro colocado ano passado com 15,5 horas, se não me engano. 15,5 horas por semana passadas em média da internet. É um número muito alto, se você for pensar. O que isso diz para mim é que a classe média, especialmente no Brasil, está muito ligada à internet, está ligada digitalmente ao mundo todo, está muito ciente do que acontece na internet. E, se você for ver a penetração da internet, se você for ver o crescimento da broadband no Brasil, o crescimento do uso da internet, realmente você está vendo uma explosão. Aliás, essa explosão agora está diminuindo, porque temos uma porcentagem muito alta de brasileiros na internet, mas, se você for ver para 2003, 2004, 2005, é uma curva muito típica do que vários outros países que estão mais avançados passaram. Por exemplo, os Estados Unidos teve essa fase de explosão de internet uns 5, 6 anos antes do Brasil. E o Brasil está passando por isso agora. Claro que o crescimento vai diminuir, mas, no meu ponto de vista, o Brasil tem o potencial para ser, não os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem uma população maior, mas, para ter números parecidos, em termos de porcentagem, igual aos Estados Unidos. Ou seja, num futuro não muito distante, 75, 80% dos brasileiros terem um computador em casa, terem internet em casa, terem broadband em casa, estarem ligados digitalmente ao mundo todo, terem acesso à informação, e, por todos os dados que a gente viu, o brasileiro tem uma facilidade de adotar a tecnologia, tem uma facilidade de aprender todas as tecnologias novas que estão vindo. Tem uma, não só facilidade, mas também tem um interesse. Por isso, eu tenho muita fé no Brasil ser um dos maiores mercados, não só pelos números, mas também pelo autodesenvolvimento da tecnologia que estamos vendo no Brasil. Amit, pensando no seu tempo na Google, o que você aprendeu sobre como tocar uma empresa realmente empreendedora e inovadora? Olha, eu tive muita sorte de ter a oportunidade de trabalhar na Google. Até voltando para uma pergunta que você me fez, a decisão que eu fiz de escolher a Google sobre a escola de medicina da Yale, foi uma decisão muito difícil para mim, mas eu acho que foi a decisão certa, porque o que eu aprendi na Google, eu acho que eu não teria aprendido lugar ao banco. Eu, quando eu saí da Google, eu tinha mais tempo na Google do que 97% das pessoas que estavam na Google, 96% das pessoas que estavam na Google. Então, eu vi a empresa crescer de menos de 2 mil pessoas para 25 mil pessoas. Eu vi a empresa ir de uma empresa privada para uma empresa pública. E não só pública, mas uma das empresas de conta, uma das empresas mais conhecidas do mundo. Aliás, se eu não me engano, a marca da Google é mais conhecida mundialmente do que qualquer outra marca, exceto talvez a Coca-Cola. e como eu tive a oportunidade de ver esse crescimento, esse hiper-crescimento, eu vi como uma empresa, uma ideia, pode crescer e tem que crescer. Como você tem que colocar as estruturas em lugar, como você tem que incentivar as pessoas, como você tem que proteger a sua cultura empreendedora, mas também crescer. Como você tem que trazer mais talento dentro da empresa e não deixar os seus valores e a sua missão como uma empresa serem diluídas. Como você tem que realmente treinar as suas pessoas. O que eu vi nesses quatro anos na Google, eu talvez teria visto como uma empresa talvez em 30 anos. Então, foi um aprendizado muito acelerado, foi um aprendizado incrível e eu vou tentar aplicar esse aprendizado em qualquer empresa que eu trabalhe, porque mesmo que eu trabalhe em uma empresa pequena ou em uma empresa média ou em uma empresa grande, ou que eu tento crescer qualquer dessas três empresas, várias missões do que a Google fez acho que se aplicam ao que eu possa fazer. Eu acho que em termos das decisões que a Google fez, foram decisões em muita parte bem únicas mesmo e bem inovadoras. Eu posso te dar alguns exemplos. A Google em termos de relações com os funcionários. Os funcionários todos seis meses a gente tinha que preencher um survey falando o que a gente estava gostando da empresa o que não estava gostando da empresa mas o que ia além porque muitas empresas fazem isso mas o que ia muito além da Google era que a empresa respondia ao que os funcionários diziam. A gente falou que precisava disso ou que precisava mudar isso ou que a gente queria transparência ou que a gente queria isso e a empresa realmente respondia. Um outro exemplo que eu vou dar Google. os executivos da Google ainda todas as sextas-feiras quatro e meia se reúnem na frente da empresa e num fórum totalmente aberto num fórum que não é moderado qualquer funcionário pode ir lá na frente e perguntar qualquer coisa para os executivos. Você pode fazer as perguntas mais difíceis num fórum público na frente da empresa toda que é mostrado simultaneamente para todos os escritórios da Google e realmente esse nível de transparência e accountability contabilidade eu acho que em português para uma empresa daquele tamanho é incrível. Então eu acredito que essas lições eu posso aplicar em qualquer lugar onde eu for trabalhar. Está ótimo, Amit. Muito obrigado pela entrevista e boa sorte com tudo. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo sucesso. Obrigado aos setores e ouvintes e até a próxima. Obrigado.